Uma mulher de 45 anos está foragida, suspeita de ter cometido pelo menos 10 crimes diferentes. Todos patrimoniais contra idosos, em Juiz de Fora, Ubá e Bicas. A reportagem, você confere comigo agora, a tela do alerta. Essa é a Alessandra Silva Coutinho de Paula, de 45 anos. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de ter cometido pelo menos 10 crimes diferentes, todos quanto patrimônio de idosos. A Justiça autorizou que a imagem dela fosse divulgada para que outras vítimas possam reconhecê-la e denunciá-la. A mulher se apresentava como cuidadora de idosos, médica e despachante, além de usar nomes falsos para cometer os delitos. Neste vídeo divulgado pela polícia, a Alessandra sai de um caixa eletrônico em um banco e encontra uma idosa logo depois. Ela teria acabado de cometer estelionato. Nesta outra imagem, em um supermercado, a Alessandra também foi vista sacando dinheiro de um idoso em um caixa eletrônico. A divulgação da imagem dela, que foi autorizada pela Justiça, é importante porque o estelionatário, nessa relação do estelionatário, que se lida diretamente com a pessoa, ele precisa da sua imagem. E ela dava nomes falsos. Então, pode ser, tem pessoas, outras vítimas, que vê na imagem dela, que conhece ela por outros nomes, que agora não sabia que ela era Alessandra, pode procurar a polícia, a sétima delegacia, aqui no prédio da regional, ou por qualquer delegacia de polícia, para denunciar ela. Então, a divulgação da imagem é título de informação para a população. De acordo com o delegado, a Alessandra tem residência em UBA. Ela fazia empréstimos nas contas bancárias de idosos, principalmente no centro de Juiz de Fora, onde há várias instituições financeiras, e transferia o dinheiro para a filha dela, de 25 anos. A conta de Alessandra é bloqueada judicialmente. A filha dela se beneficiava, em alguns momentos, dessas ações delituosas da mãe. Inclusive, a mãe utilizava a doença da filha como forma de conseguir vantagens indevidas das pessoas idosas. e falava que a filha dela realmente tem uma doença. Ela se utilizava disso para sensibilizar as pessoas para poder conseguir dinheiro indevido. Ainda segundo o delegado, o golpe acontecia há dois anos. Um dos argumentos que a suspeita usava com os idosos era que quem havia trabalhado na época do presidente Fernando Collor de Melo tinha dinheiro para receber. Ela também emitia boletos falsos. Ela conseguia extrair informações da vítima e cada vítima era adaptando o seu golpe. Tanto que tem vítimas que ela falou que a vítima poderia ter dinheiro a receber de planos antigos do governo, como o plano Collor, e que ela já tinha recebido. Então, por isso, ela conseguia ajudar, mas precisava que a pessoa cedesse a senha e o cartão. Outras vítimas, ela mantinha uma relação amorosa. Alessandra foi presa em flagrante em abril deste ano, aplicando um golpe em outro idoso, mas ela conseguiu uma liberdade provisória. Recentemente, foi expedido um novo mandado de prisão e ela é considerada foragida da justiça. A suspeita vai responder por furto qualificado, estelionato e roubo próprio com violência imprópria, já que, em alguns casos, ela teria dopado as vítimas com medicamentos. E uma das vítimas idosas, aquela que tenha sido entorpecida por algum medicamento, que ela não soube definir qual, e isso fez ela perder parte da sua consciência e ela foi em lojas, foi em instituições financeiras, fazer empréstimo, das quais ela não recorda exatamente o que aconteceu. Então, por isso que ela responde por roubo, que o roubo é subtrair coisa lema óbvio, mas também reduzindo a capacidade da vítima, que é uma pessoa idosa. A gente sempre coloca no alerta aqui, às vezes tem que fazer aquela imagem borrada por conta do jornalismo, da ética jornalística, até que seja provado, todo mundo é suspeito. Nesse caso, a justiça autorizou liberar a imagem mesmo, pra você aí de casa ver, quem sabe tem mais vítima aqui da Barbie Profissões. Lembra da Barbie Profissões? Ela era tudo. É dentista, é médica, é fisioterapeuta, a Barbie, do desenho, a bonequinha. Pois é, tá brincando de Barbie Profissões aí ó, é médica, se apresenta como cuidadora de idosos, sabe-se lá quantas vítimas ela já fez. Aproveitava da ingenuidade, da fragilidade do idoso, que muitas vezes tem dificuldade também de conseguir entender as coisas, tem mais dificuldade, às vezes nem letrados são, muitos são analfabetos e passam por esse tipo de crime, pela falta de conhecimento às vezes. A justiça então liberou a imagem da suspeita, que já foi vista em vários locais, você viu sacando o dinheiro aqui ó, em um supermercado, também tem imagens dela. Logo depois de um crime de estelionato, fazendo um empréstimo, pegando, sacando o dinheiro, a justiça também confirmou que ela pegava o dinheiro e fazia transferência pra conta da filha, essa que é a suspeita. Grava a carinha dela, mostra pro pessoal aí, porque alguém, tem certeza, é muito comum, quem faz esse tipo de crime não faz uma vez só. Vai fazendo, vai aparecendo, ela se apresentava com outros nomes, Então, por conta disso, a Polícia Civil, na coletiva de imprensa realizada ontem, liberou a imagem com autorização da justiça pra você ver e ficar sempre muito bem informado. E aproveita, depois essa matéria vai ficar lá no youtube.com.br, TV Alterosa, Zona da Mata. Compartilha, manda pelo WhatsApp, porque as pessoas podem identificar e também representar essa mulher, chegar na delegacia e mostrar também, ó, também fui vítima, passei por essa situação, fez empréstimo no meu nome, pegou meu cartão de crédito, pegou... Você sabe, né? É artista, né? Aquela situação, meu filho, a criatividade tem tempo, tá com tempo de sobra e arruma, geralmente, idosos, pessoas que não têm muita facilidade pra ludibriar. E, infelizmente, você viu que até uma pessoa, ela chegou a dopar pra fazer o crime de estelionato? Brincadeira, fazer maldade contra criança e contra idoso realmente chama muita atenção, é muito triste.